Já teve Riacho Fundo, Paranuá Parque, agora Itapuã Parque, todas as vezes a mesma situação. Datas e datas prometidas e nada de cumprido, né? Igual o Fabrício colocava, a gente é representante, então a gente tá aqui desde 2019 acompanhando a evolução da obra, com as nossas brigas, com nossas ligações pra JC, cobrando alguma posição e fica nesse jogo de empurra. JC joga pra CODAB, não, a CODAB que se manifestou sem falar nada pra gente. A CODAB que fala, não, a gente tá enrolando por causa da construtora, agora já surgem outras situações. Não, agora a gente tá aguardando a CAESB e a Neo Energia fazerem as ligações. E assim, será que não existe um planejamento? Um jogo de empurra em empurra, né? Um planejamento pra execução da obra, então assim, são essas situações distintas que a gente tá encontrando esses percalços direto, né? E aí, é igual colocavam, né? Foram datas que foram prometidas. Aqui, os nossos condomínios, 72, 73, 75 e 76, são os que mais estão avançados, inclusive foram os que os moradores foram chamados pras vistorias. Eles estão avançados, mas não foram entregues também. Não foram entregues. Fomos chamados pras vistorias, já foram... Tiveram as assembleias de eleição de síndico. Agora a gente tá aguardando a próxima etapa, que é chamar o síndico e o conselho, conselho fiscal e subsíndico, pras vistorias das áreas externas. Porém, não tem data. Não tem data. Eles simplesmente, assim, avisam em cima da hora. A gente tem que se desdobrar pra tá organizando nossa agenda, sem data concreta. E tem mais uns percalços, né? Nesse caminho, que é as promessas. 2 mil unidades. A gente tá lá dentro, a gente que é representante. A gente vê que não tem condições de entregar 2 mil moradias. Pode aparecer até um banho de água fria. Pode aparecer até um banho de água fria nos moradores. Mas a gente sabe que, hoje, habilmente falando, são 4 condomínios que têm condições. Então, são 640 unidades, somando os 4 condomínios, que estão aptos a serem entregues, assim, diante dos andamentos, né? Que a gente tem acompanhado. E, assim, exatamente. Eu acho que aquele disso, se eu não te engano, acho que o do Alan, que é o 7MC, né? Foi, eu acho, que o primeiro a ser... O da esquina, né? O da esquina tá mais pronto, foi? É. Né? E o que acontece? Mesmo no nosso programa que a gente tem, né? Assim, o aplicativo, a gente sabe que não tá 100%, né? Então, as pessoas achando... A gente ainda perguntar assim, ah, a gente já tá recebendo a chave, fazendo a vistoria, fazendo a vistoria. Então, assim, todo mundo que fez a vistoria, já vão receber. Né? Então, assim, muita gente veio perguntando isso pra gente. Ah, já foi eleito síndico. Agora, já pegamos a chave do apartamento, não vamos receber. Mas, assim, as pessoas não entendem que, às vezes, elas estão... As pessoas estão tão, assim, ansiosas pra receber a chave, né? Que estão esquecendo algumas preocupações. Que a gente tá preocupado com o quê? Igual a gente tava conversando antes. A questão da saúde, né? Porque a gente sabe que o Paraná, ele já é super lotado pela questão do Hospital Paraná. E entrando novos moradores aqui no Itaparco, a gente tem preocupação. Será que esse povo vai ter saúde pra eles? As UBS, as UBS, a UPA que foi firmada em ser construída lá. Porque a gente tá recebendo quatro condomínios, porém, a gente não viu nenhuma unidade sendo liberada. A escola não tá terminada ainda. A gente fica pensando. Muitas pessoas estão vindo de longe, do Gama, Samambaia, entendeu? Então, assim, quando elas vêm pra cá, como é que vai ser esse deslocamento da escola com os filhos? Será que vai ter vaga no Paraná? É uma falta de planejamento que realmente vai trazer muito transtorno. Exatamente. As informações que tem aqui, com relação à quantidade das moradias, né? Que eram pra ser duas mil moradias entregues até hoje, né? O condomínio 72, teoricamente, foram entregues, foram comunicadas 128 unidades. O condomínio 73, 192 unidades. 75, 128, me corrija se eu estiver errado. Não, é isso mesmo. E o condomínio 76, 192 unidades. Então, dá um total de 640 unidades. Ou seja, menos... É 1.360 unidades que... Foram descartadas. Foram descartadas, que anunciaram que tava aqui um entrega até hoje e nada. Nem metade do que foi prometido, né? No caso. Então, realmente, isso é algo muito preocupante. É 30%. Quase 30%. Menos de 30%. Só que agora eles estão errando com o público bem enjoado. É. Exatamente. A gente quer trabalhar pra que a região que seja... É um lugar bom de se morar, né? Isso. Que é o que todos nós desejamos. Todos os programas passaram. A gente não quer passar. A gente viu, pô. Vamos esperar acontecer. E detalhe, tem mais um percalço, que é de se falar. A gente tá pagando. A gente tá pagando. Direto e indiretamente. Ou seja, indiretamente. Porque a gente, desde 2019, quando a gente assinou o contrato, no mês posterior à assinatura do contrato, começou a cobrança do juros-obra. Ou seja, a gente tá pagando juros-obra, tudo bem que tem a previsão em contrato. Porém, existe a situação do seguinte, que esse juros-obra não amortiza o nosso saldo devedor final. Ou seja, a gente tá pagando juros-obra, não recebeu o imóvel, não amortiza e tem um ou outro detalhe. Quando a gente receber, a primeira prestação começa a contar só depois que a gente recebe. Então, até a gente receber, se demorar mais seis meses ou não... Só que o prazo final da entrega é em junho, né? Então, a partir daí, se não entregar, eles que vão tomar multa, sei lá. Eles vão prever pra gente. Então, junho acaba. Mas no caso, só os apartamentos de vocês, da primeira fase? O nosso contrato. O nosso é a previsão de entrega dos primeiros contratos. É dezembro de 2021, era o prazo final, né? E o limite legal, mais seis meses de tolerância. E aí, é questão legal, acabou. Ou entrega, ou para de cobrar juros-obra. Mas vocês chegaram a fazer alguma visita recentemente? Sim, fizemos a visita da vistoria. Já foi feito a vistoria. Eu tava tudo ok, tinha um detalhe da cerâmica. Eu entrei em acordo com o amigável lá com o engenheiro pra trocar. E pronto, aí é a etapa final, né? Vistoria dos apartamentos, depois o síndico vai lá receber da construtora o condomínio todo, né? E aí, é a Assembleia Geral pra fazer o estatuto, as regras. O estatuto, o regimento, essa situação. Só que, ontem, porque essa semana foram os sete e dois. Anteriormente foram os outros condomínios. A gente recebe as chaves. Do quarto, do banheiro, da caixa de correio. Da porta principal da nossa casa a gente não recebe, porque tem que ter a cerimônia com as autoridades. Que as autoridades vão vir aqui e dizer que deram o imóvel. Essas pessoas deram o imóvel sendo que a gente vai pagar, né? Não tô brincando nem mesmo, é só pode. É porque eles falaram que iam entregar a chave, agora não falaram qual, né? No meu pote de venda, apagar o fogo e vai com paio. Dá pra contornar, dá pra contornar.